Posso chamar uma pergunta do pessoal que está no chat aí, Leni, qual a dúvida? É o seguinte, a Bruna Klock, ela perguntou aqui, como o público pode ajudar? Se já existe uma forma de mandar contribuições para lá, de algum mantimento, alguma coisa? Ou outra forma de ajuda também. Sim, dá para ajudar com o Instituto Akash, nosso Instagram está lá, tenha todas as formas para se tornar um parceiro, para ajudar também a divulgar as nossas ações, contribuições, doações, e a gente convida, assim, a gente não tem uma base hoje que pode chamar todo mundo, a gente está construindo essa base para poder, então, expandir como a história dessa Romano, que possam muitas outras crianças possam ter uma esperança, um sonho resgatado. Então, no Instagram, Instituto Akash, instituto.akash, você consegue contribuir. Além disso, você também tem um formulário lá que você pode se inscrever para ser um voluntário. Claro que a gente está tendo, pela graça de Deus, um ótimo fluxo de pessoas se inscrevendo, mas a gente vai contatando e você tem a oportunidade de, no caso, ir lá também, estar conosco trabalhando pela região. E o projeto Abraço Marajó, vocês estão por dentro ou não? O Abraço Marajó, pelo que eu vi, tinha sido revogado. Vamos ver, então, o vídeo que fala sobre isso aí, porque é sobre o projeto. Depois vocês podem comentar, então. Cerca do programa federal do Abraço Marajó, eu não posso dar maiores detalhes, porque, enfim, eu acho que talvez quem pudesse dizer que se ele está sendo efetivo ou não seria a população, né? Nós atuamos realmente, de forma extravolviva, o Ministério Público, a gente tenta atuar nessa melhoria e nessa conversa dos problemas junto ao poder público. Claro, a intenção do Ministério Público não é simplesmente judicializar demandas, pelo contrário, nosso interesse maior é tentar, de forma extrajudicial, com base em diálogos, com instrumentos que não sejam jurisdicionais, numa tentativa de colocar essas políticas públicas fora do papel, mas talvez a maior contribuição que as três esferas do governo possam dar no Marajó realmente na efetivação de políticas públicas reais, concretas, né? O Marajó, ele precisa de uma melhoria nos seus índices socioeconômicos, no IDH. A gente tem uma delícita de sete municípios, dentre os quais, para que o M14, constam na lista dos piores IDHs do país. Então, isso reflete em todo o restante. Se nós não temos educação de qualidades, uma prestação de serviços de saúde efetiva, essas distâncias dos centros, das sedes do Marajó, tudo isso atrapalha e dificulta muito as melhorias da realidade socioeconômica do povo marajoal. E ela falou do IDH, tudo que a gente está falando aí, né? A promotora falou de independente do Abraço Marajó, do programa que tem hoje, eles estão atuando para a investigação, isso é muito bom. Agora, quando ela fala de um programa trazer transformação no IDH, o que a gente tem que entender? O IDH, ele é misturado por três indicadores, basicamente. Educação, saúde e desenvolvimento econômico. Educação é um ponto que você não consegue ter uma transformação em quatro anos, em oito anos. Você precisa ter um pouco mais, vai um pouco mais além, é a longo prazo, né? A saúde, você consegue, dependendo de novo, se você divide a atenção primária, secundária, terciária, dependendo do nível, você consegue ver uma atuação, uma mudança já a curto prazo, médio, mas uma coisa mais massiva a longo prazo. E a parte econômica também, né? Então, assim, você não consegue pegar um programa, estabelecer e já ver resultado em três anos, como foi, acho que o Abraço Marajó, que durou acho que três anos. Então, você não consegue ter um resultado real e para fazer um comparativo, uma análise mais fria de um programa, né? Eu fiquei muito feliz quando falou, na verdade, assim, primeiro eu fiquei triste porque o programa foi revogado, né? Depois falou, não, vamos implementar, acho que é cidadania, alguma coisa assim, Marajó, né? Eu pensei, uau... De novo, só para dizer, esse é do meu governo, não do seu governo, né? Exato, eu estou falando da ação, então a ação é muito boa. Só que, por um lado, eu fiquei feliz que... Ah, vai ter? Só que, por outro lado, eu fiquei triste. Por quê? O governo anterior, acho que tinha 18 ministérios. Dos 18 ministérios, se não me engano, 16 estavam envolvidos no programa Abraço Marajó. Ou seja, tinha uma transversalidade e se tornou um programa do governo federal. Agora, o cidadania Marajó, eu fiquei feliz por quê? Porque, querendo ou não, são agora 30 e poucos ministérios, ou seja, tem um aumento de ministérios. Eu falei, bom, agora vou ampliar, então, esse programa da cidadania. Só que, pelo que eu entendi, ou pelo menos eu ouvi, falaram, parece que é só o Ministério de Direitos Humanos que está envolvido. Então, assim, reduziu, eu acredito, porque ainda está no primeiro ano, eu acredito, né, que vai ter um envolvimento de todos os ministérios. Cidadania, turismo, transporte, desenvolvimento social, cultura, educação. E se, por isso que eu estou falando, se todos começarem a ter um olhar, todos tiverem uma ação, parece mínima, mas se todos contribuírem de uma forma ampla, acho que a gente consegue, então, atingir o Marajó de uma forma mais sistemática, sistêmica, né. Tchau, 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 tchau.